O projeto de tombamento da Ponte Torta, um dos mais importantes patrimônios históricos de Jundiaí. O monumento foi construído durante o ciclo ferroviário sobre o rio Guapeva, para ligar o centro da cidade à estação ferroviária. O tombamento oficializa o tratamento de conservação já previsto para o patrimônio, há cerca de oito anos. O projeto em desenvolvimento para o restauro da ponte segue a legislação e normas pertinentes ao processo de tombamento. O projeto para a conservação da Ponte Torta deve ser concluído até o final deste mês.